Ai, aleluia aí o modo que vai fazer com que o meu futebol seja realmente bem representado aí dentro dos jogos de futebol, né? É verdade, é verdade, Neymar, é verdade. Mas sabe o que também é bem representado? É todos os campeonatos e a Champions League lá no OneFootball. Então o que você tá esperando? Vai lá, baixa o OneFootball aí na sua conta, de graça no seu celular, pra você ter todas as informações aí, todas as notícias do Mundo da Bola, direto na palma da sua mão, no seu celular e de graça. Então o que você tá perdendo o tempo, mano? É de graça, não dói nada, tem pra Android, tem pra iOS e você baixa com apenas um clique. Então vai aí no link que tá na descrição e também no primeiro comentário fixado e baixa OneFootball pro seu celular. Com isso aí, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um patch, um mod, na verdade não é um patch, é um mod de gameplay. É a primeira vez que eu trago isso aqui pro PES 2021, tá? É esse vídeo que vocês estão vendo aí embaixo, eu que gravei essa partida aí, tá? Já ativei o mod aqui em casa, é ultra, mega fácil de fazer, tá? Ultra, mega simples, tem um link aí embaixo pra você baixar o mod, pra você baixar também o tutorial lá, mostra certinho como faz pra você instalar, tá? É o link ali daquele site, é o único que você precisa criar uma continha, tá? Pra entrar no site, é o EvoWeb, mas é um site de boassa, não tem problema nenhum, tá? É um site sobre Pro Evolution, é um fórum, na verdade, né? Que tem várias coisas, tem vários mods, vários patches. A galera se ajuda lá, a galera que gosta do Pro Evolution se ajuda nesse fórum aí, beleza? Então, cara, esse patch, esse mod, desculpa, que eu trago pra vocês, ele tem uma variação gigante de mods de gameplay. O que que isso identifica? Até agora eu tenho trago pra vocês só mods visuais, né? Ah, muda a câmera, muda a iluminação, muda o estádio, bota a cabeça no Neymar, bota, você sabe? Esse tipo de coisa assim. Dessa vez não, dessa vez é um mod que modifica realmente a gameplay do jogo. E esse que eu trouxe pra vocês, ele tem uma variação gigante, vocês vão ver aí a hora que vocês baixarem. Não tem só um mod que vem, ele vem, se eu não me engano, são quatro tipos de mod. E dentro de cada tipo de mod, você tem várias configurações diferentes que você pode escolher. A que eu tô usando aí é o Next Gen Zero de Resposta. Esse é o nome do mod que eu tô usando, tá? Tem várias que você pode usar aí pra escolher. E eu tô usando esse porque o que ele faz aí, esse que eu escolhi, ele bota o Next Gen ali, que é o quê? Ele deixa, ele tenta deixar o jogo um pouco mais lento e mais realista, tá? Então ele, a bola rola um pouco mais lento, ele faz algumas modificações só de detalhes assim, né? Ele vai controlando ali, como se fossem as barrinhas do jogo, né? Porque deixa eu explicar pra vocês o seguinte, tá? Esses mods de gameplay, eles não conseguem alterar tanto assim, porque daí ele teria que realmente colocar uma programação nova no jogo. Então o que ele consegue fazer é alterar os parâmetros, né? Porque como é que funciona? Como é que a física da bola do PES é do jeito que é? Porque o cara criou lá o sistema de física e ele tem os parâmetros que ele vai adequando pra física funcionar do jeito que ela adequa. Mas você tem como mexer nesses parâmetros se você souber manjar de programação. E os caras que fazem os mods fazem isso. Então eles vão lá, entram no código do jogo, veem lá onde tá os parâmetros. Ah, vai de 50 a 100, sei lá, tem um valor aleatório que ele coloca. E daí ele vai mudando esse valor e vai testando pra ver como que isso altera a física da bola no comportamento do jogo, tá? Então é isso que eles fazem, não são alterações gigantes assim, que você vai, meu Deus do céu, perceber, assim, de um jeito muito grande. Mas são alterações pequenas que deixam o jogo mais gostoso, na minha opinião, tá? Então esse mod que eu tô usando aí, ele altera um pouco a física da bola, não tanto, tá? Porque a física da bola do PES já é perfeita, mas ele deixa ela um pouco mais lenta pra deixar ela mais realista, tá? E ele tenta deixar realista só na parte que a bola tá rolando no chão, porque ele considerava que a bola era muito rápida no chão, ali rolando no gramado. Então ele dá uma diminuída nessa velocidade, no ar ela tá igual. E outra coisa que ele faz bastante é alterar o comportamento da CPU, tá? A CPU se comporta muito mais ofensiva, vocês vão ver até pra esse gameplay, tô jogando na dificuldade estrela lá, né, cara? E a CPU é muito mais ofensiva, ela dá mais bote, ela vem mais pra cima na hora que vem atacar, ela dá mais toque de primeira ali, tenta fazer tabela e tal. Ela faz umas jogadas mais complexas e diferentes, então fica realmente um jogo bem mais desafiante, né? Porque antes, assim, era difícil fazer gol quando você jogava contra a CPU no mais difícil, mas era muito fácil marcar, porque a CPU era bem boba e tal. Nesse aí já não, ele consegue dar uma modificada nisso. E outra coisa que pra mim é o essencial aqui, que é uma das coisas que eu mais gostei, que é o que faz o Neymar realmente ser o Neymar aí nesse peça, vocês vão ver que o jogador que eu consigo melhor usar aí, dar drible, puxar falta, é o Neymar, por quê? Porque esse negócio de responsividade zero ali, né, de diminuir a responsividade do jogo, faz o quê? Faz com que você consiga dar os dribles lá, né, usar aqueles dribles que usam os dois analógicos, muito mais fácil, porque ele responde mais rápido, e não só os dribles, mas a mudança de direção, quadrado e X, tudo no jogo, ele diminui um pouco o tempo de resposta, então, quando você aperta no controle, ele vai rodar mais rápido aí no jogo. Então, ele vai ficar muito mais próximo daquilo que eu gosto bastante, que é do PES 2017. Só que como o PES 2017 é outro esquema, né, óbvio que não vai ficar igual aquele lá, mas ele chega mais próximo. O tempo de resposta que a gente tem do controle pra TV, né, pro que a gente tá vendo ali no jogo, é mais rápido. Então, isso realmente facilita demais na hora de dar drible, na hora de fazer uma jogada ali que você improvisa, né, cara. Às vezes você tá ali parado, não tem pra quem tocar, não sei o que lá, o zagueiro tá vindo, o zagueiro tá vindo, você... Aí você, pá, no desespero, dá um quadrado X ali, ou tenta fazer um drible, e é muito mais fácil de você acertar por conta dessa resposta, né. Antes, no PES, você dava e o cara demorava ainda pra fazer aquilo, nesse jeito aí, com esse mod, ele consegue dar uma alterada nisso e deixar realmente a resposta do jogo bem mais rápida. Então, pra mim, é muito legal, é uma das coisas que eu mais tenho problema com o PES, é esse tipo de resposta, tá. Então, eu gostei de usar essa, e é essa que eu tô usando aí nesse vídeo, tá. Mas, nesse mod aí que eu passei pra vocês, que tá aí o link, existem várias outras, tá. Tem uma que deixa os goleiros mais fracos, né, faz todas as alterações que eu falei, deixa o goleiro mais fraco, outra que deixa o goleiro mais forte, outra que faz com que a física da bola seja melhor, um que diminui ainda mais a velocidade do passe, um que acelera a velocidade do passe. Então, ele criou várias modificações aí pra você poder escolher o tipo de gameplay que se enquadra com o seu gosto, né, cara. Então, isso é muito legal, e de novo, aquele negócio que eu falo aqui um milhão de vezes, como a comunidade se une pra realmente saciar essa nossa vontade por ter um jogo que se adapta a cada pessoa, né. A Konami podia fazer isso, né, lançar, porque isso aí, ó, na moral, como eu falei, é difícil, porque a gente tem que entrar lá na programação do jogo e mudar, né, sabendo de programação, né, mudar aqui nos códigos, tá. Mas, não existe nada que impeça a Konami, tá, de botar no menu do jogo uma barrinha que você consiga alterar pra mudar essas coisas, tipo os sliders lá no FIFA, né, o FIFA tem algo parecido com isso, que são os sliders que você consegue ir modificando ali e deixando o jogo mais rápido, mais lento, com mais falta, com menos falta, não sei o que lá. Você tem todas as opções ali. É isso, é basicamente isso, tá, são os sliders que são aí, é... que esse cara tá utilizando aí pra fazer esse mod, tá. É basicamente a mesma coisa. Então, seria muito legal se a Konami colocasse isso no jogo dela, né, mas não coloca, não sabemos porquê. A EA coloca, né, olha só, elogiando a EA aqui, mas é algo que é bem legal e que é bem inserido ali e que ajuda bastante, né, cara, e realmente dá uma... eu percebi que jogando aí, cara, eu que gosto, gosto bastante de driblar e tentar, né, fazer jogada individual ali, jogando com o Neymar, aí vocês vão ver, cara, foi muito gostoso, é muito mais, né, malemolente ali, você consegue dar muito mais drible a essas coisas, então realmente fica uma gameplay mais... que me diverte mais e que me faz ter mais vontade de jogar o PES, né, cara. Então é isso, não tem muito mais o que eu falar, recomendo muito esse mod, o link tá aí na descrição, baixa lá e instala aí facinho no seu PC, tá, e também no link tem o tutorial pra você instalar no PC. Como eu falei, infelizmente é só pra PC, mas vale muito a pena e realmente fica, assim, de um jeito muito mais divertido de jogar. Ah, então é isso aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele bão de joinha pra ajudar aqui na divulgação, comenta aí embaixo também, depois que você testar o mod, qual mod você tá utilizando, qual bagulhinha aí você tá utilizando, qual que você gostou mais, com o poleiro mais forte, com o poleiro mais fraco, e se você não achou o que você gosta, comenta aí qual mod você acha que precisa ser alterado aí na gameplay do PES, beleza? Também aí, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e virar membro do canal pra me ajudar a não falir aqui no YouTube. E não mais, é isso aí, tá, eu vou ficando por aqui, segue minhas redes sociais, Twitter e Instagram aí embaixo, um abraço pra todo mundo e até mais!